Meu bem, ouve as minhas presas Peço que recresces, que me voltes a querer Eu sei que não se ama sozinho Talvez devagarinho Eu sei que não se ama sozinho Eu acho que não se ama sozinho Eu acho que não se ama sozinho Se você quiser ver todas as tancas Não é apenas o nosso Mas todas as tancas Então clique e acompanhe Tanto 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 Aqui 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 Și Aqui 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 Tchau, tchau.